Salve, salve galera do canal Estilo Dub Então, tô indo aqui na Streetcar de novo né Minha segunda casa moleque, eu vivo aqui, esse carro não tem jeito não Mas então, tô indo aqui pros moleque abrem um pouquinho a lata do lado de cá onde a roda pegou né véi Vamos ver se a gente abre ela ali um pouco e quando o carro amortece pra ver se a roda para de pegar Vou tirar a roda de lá e dar um confere também na mangueira do combustível porque eu vou pra Rio Verde né E aí se essa mangueira estragar na BR aí moço, vou botar gasolina no carro? Como? Não é? Tô fudido Então vou, vamos tirar a roda ali pra dar um confere pra ver se tá 100% Dar logo esse confere antes de pegar a estrada E dar um jeito na roda ali também pra parar de pegar pra eu poder mandar pintar essa roda né Pelo que tudo indica aí, logo logo minha suspensão estará chegando Quando chegar eu vou mostrar tudo aí pra vocês, o kit, as peças, tudo Mostrar a montagem também E é isso aí Vamos que vamos né, finalzinho de tarde, 6 horas já Trânsito aí, cabuloso Aqui atrás de alguém pra apagar essa luz do ABS aí Que eu também nem tive tempo, vou mexer com isso depois Porque trocou rolamento e ela acendeu Nem sei porque que essa luz acendeu Mas vamos mexer aí De pouquinho em pouquinho a gente vai mexendo no carro É isso aí E espero aí que todo mundo tenha gostado das rodinhas novas né As rodinhas aí, eu tava doido pra botar elas Pra falar a verdade, o mercado de rodas anda fraco pra caralho Não tem roda nova, não tem roda lançamento Tô cansado de ver Strong, Amarok, GTI Porra, muda essas rodas velho A gente precisa de roda nova Uns fabricantes aí, se tiver algum fabricante aí que acompanhe o canal Pelo amor de Deus, a gente precisa de Aro 20 Tala 7,5 Furação 4 por 100, 5 por 100 Pra botar nos trem Então vamos lançar umas rodas novas aí Pô, porque tá devagar esse mercado de roda velho Só roda comum, roda repetida Tô ligado que tá todo mundo enjoado aí dessas rodas Da mesma forma que eu tô Mas é isso aí né Passou o carnaval aí já Fevereiro, março Vamos entrar em abril Vamos ver se esse 2017 aí aparecem umas rodinhas Viu, porque até agora nada Só roda repetida Só roda comum Mas é isso aí Vamos que vamos Pode parar não Então galera, mexemos no carro aqui Eu nem filmei os meninos mexendo lá Porque eu fui ali no shopping resolver um negócio Mas a mangueira ali onde abastece o carro A roda deu uma comidinha bem Uma raspadinha de nada Então Acho que tá de boa Vou mexer com isso agora não Vamos Deixar pra botar a suspensão lá Que se precisar de mexer mais A gente mexe E A questão da roda tá pegando aqui Os moleque abriram a lata lá Pularam aqui em cima da caçamba Foi que não pegou não Então vamos andar agora Fazer os testes aí na rua mesmo E aí você indo mais Sem segredo Acho que Dá pra pegar a estrada aí Sem problemas Oi amor Ah não Tá cansada de ser exposta de novo Cansada de ser exposta Nem te gravei hoje ainda Você corta essa parte aí Tá? Não vou cortar não Essa vai ser a parte mais legal Então galera Sabadão 9 horas da manhã Tô em Goiânia já Partindo pra Rio Verde Tô Tô lá na Impacto Rodas de novo Marquei de encontrar com os amigos lá Tem um amigo meu de Brasília Que vai pra Rio Verde com a gente Que já tá lá Que ele veio pra Goiânia ontem Tem outro que tá vindo de Brasília A gente vai se encontrar lá também Conversei com Com um amigo meu que mora aqui em Goiânia E ele me ensinou um caminho Pra ir pra Impacto Rodas por fora Pra eu não passar naquela Perimetral Norte lá Que da última vez Não deu muito bom Então vou Vou passar por fora aqui Por a parecida No No anel viário Vamos que vamos Pegar a estrada aí Mais uma vez Na verdade já rodei aí uns Quase a metade do caminho Né? Da De Brasília pra Rio Verde Se eu não me engano É 380 km Até Até King Green é 260 270 É 160 É 170 Na verdade Então é quase a metade do caminho Aqui E é isso aí Acompanha aí Essa viagemzinha aí Com a gente Que O encontrozinho lá Tenho certeza Que vai ser top Olha a salve do meu amigo Deus é mais Manda um salve aí Fala Ô Deus é mais Ô Deus é mais A salve do meu amigo Vamos baixar né São jipe moço Olha o outro falando O dono da salve do branco ali Falando mal da salve do ali Olha aí ó Tu é só do aguarde É? Aguarde Tu é só do aguarde Ô Deus é mais Fala aí A salve do como é que é Aguarde Fala aí A branquinha ali A salve do aguarde Aguarde Em breve Em breve no canal Novidades Vem baixa Viu Quer que só vem Moço Essa salveira aí Vem baixa mesmo Bora Galera Tamo na estrada De novo BR Zona Aqui vai pra Rio Verde É top Viu Estrada lisa Coisa fina Viu Viu Se liga eu vou mostrar o outro som novo aqui do não Do mais do uso Música Açaí Mostrar o triste Deu Aqui pra vocês E essa dona se completa Eu tô com fomei Conformei com o tanto que eu te amo E mais um dia sem você reclamo Tô no posto com as bebidas Coligado com aspirita Então essas duas músicas aí Então essas duas músicas aí são novidade aí Ainda não tem data Ainda não tem data pra ser lançada Ainda não tem data pra ser lançada Ela tá começando com o dano de mais cedo Tem uma mensagem aqui e tal Pra gente trabalhar aí o lançamento dessas músicas Vamos ver aí Assim que a gente tiver já uma data Que é definida pra lançar a próxima O que eu tô divulgando aí né No canal nas redes sociais e tal Tem um som novo do Misael também né Que já até saiu Madrugada infinita A música é top também Pra quem não curte Vou mostrar o creche da Anki também E a música tá no canal aí Só acessar o canal do Misael Que o som tá lá Então é isso aí Três musiquinhas top aí Mas já tá na mídia As outras duas logo logo serão lançadas E falta 70km pra chegar em Rio Verde Agora são meio de 16 Lá por as 1h A gente deve tá por lá Ficar um lavajado pra dar um banho Nesse carro aqui Mas não sabemos o Misael aí Que tá aqui aí atrás também E mano É isso aí galera O carro do Marcelo Tô com um probleminha ali Nossa 1h30 Atrasou a gente um pouquinho aí Mas chegamos Estamos aí em Rio Verde Vamos caçar um almoço agora Não é que eu tô com fome E um lavajado E os caras tá precisando de um banho também É moleque Barriga cheia Oh Dá um salve aí Olha o tamanho do bucho Oh Feio véi Olha essa vergonha aí Nas 20 Hã O bonde aí Olha aí Mais uns carros aí Que chegou pro evento de amanhã Olha aí o bonde E hoje ainda é sábado Vamos pro lavajado Tá com cara de que vai chover Mais aí Vamos lá Olha aí o bonde, o bonde das carreitas. Olha Dudinho, teu carro andando até parece que é baixo, pô. É baixo, é baixo, parado, andando, andando na disfarçada. Ele falou que vai dar mais um timezinho. Esse é meu amigo do carro alto e esse é meu amigo rico famoso. Esse aqui é o da providência. Na melhor hora vai dar certo. Vai dar bom. Olha o carro alto. Olha aí essa verona. Fala, fala, fala. E aí? Nada. Fala, cara. Ai, não. Eu não sei, não. É a vida. Ai, não sei. A gente não é uma... Não sei. Tem uma na carne, velho. Olha aí, velho. Não sei, não. Porra, velho. Que churrasqueira é você? O maldito ainda tava filmando, não conheço lá não. Vou cobrar direito, viu? Olha aí. Não, Dudinho. Bom dia, galerinha. Então, domingão. Já quebrou minha cabeça com esse carro aqui hoje, com a mangueira de abastecer. Ele já foi pro pau de novo. E agora estamos indo pro evento, né? Agora aqui pra botar gasolina tem que tirar a roda. E abastecer. Pense na merda. Mas estamos indo pro encontro. Chega lá, vou mostrar umas carretinhas top lá pra vocês. Sapeca! Tá gorda demais. Eita porra! Aí, galera. Meu parceiro Dudinho. Vamos tá na Pixar Club. Em conclusão aí, ó. Truvando. Né, outros carros vindo aí. Mega visão. Chora boy. Os meninos tá arrastados. Tudo ali fazendo bombom. Chega aí louco. Olha aí, ó. Truvando, moleque. Por eles, meus tiros. Bebe, bebe, bebe. Elas guiam meu nascer. Bebe, bebe. Navegando o céu demais. Salve, alfutebol. Ah, galera. Só aqui no Rio Verde. Só navega top. E aqui na foto com vocês dois. Fumando o Nagels. Gravando os vídeos. Estamos aqui com o Zé Pequeno. O Ralfa falou que é aro 15. O Ralfa falou que é aro 15. Aro 15 aqui, filho. Aro 15 aqui, moço. Aro 15 aqui, ouro. Ele entende de carro igual ele entende de canal Newton. Ó aquele Naguile lá, vai. Você viu um pouquinho o Naguile lá? Patrocínio da Azul. Fala pra Azul. Ô, o Zunk, minha irmã. Dó uma onda pra tu fazer o Naguile. Eu vou andar atrás do Ralfa filmando tudo que ele filmar pro nossos vídeos ficarem iguais. Inclusive esse Naguile roda. E aí, bora fazer o Naguile desse? Bora fazer um com... Esqueci o nome da bicicleta, da pedra do carro. A torre, a torre do negócio. Fica doido. Vamos ter que ver. Aí, a galera carregando a tenda aí pra eu gravar os carros. Aquela moral. Estou obrigado aí. A galera fazendo aqui nossa cobertura. Tampando a gente no sol. Opa, calma aí. Aí, ó. O presente que eu ganhei da Blackout. É, moleque. A galera aí de Rio Verde representando. Isso aí é só um pedaço do evento. Vai sair aqui ainda essa semana o vídeo completo do evento no canal. Então se inscreve no canal, clica no gostei e vamos que vamos. Aí, vamos pegar a estrada de volta pra casa. Botando um gás na saveira branca aí. A minha tem que tirar a roda pra abastecer. Eu vou rodar até em Goiânia. Quando chegar em Goiânia, nós arrancar aquela roda. E bota mais gasolina lá. Vamos que vamos aí. Que Deus proteja nosso caminho de volta. O evento foi top. Como eu já falei, vai ter um vídeo exclusivo aí do evento. Essa semana vai estar no canal aí. Então fica de olho aí. Que essa semana vai ter um vídeozinho exclusivo do evento aí no canal. Vamos lá. Pôs, agora eu vou mostrar pra vocês como é que um retardado abastece um carro. Primeiro que tu tem que subir o carro em cima de uma pedra. Porque senão o macaco não levanta o carro. Aí tu folga a roda. Tem um badeca aqui, ó. Um badeca. Olha isso, não. Véi, isso vai dar um embolto da porra. Ai, véi. Não, pô. Cara, tu viu o que que tu fez, velho? Eu gravei. Eu só quero chegar em casa, velho. Não, mas tu não precisa dar uma chave. Olha aí. Olha o tapão, o tamanho da ranhão. Mentira, eu nem fui. Vai falar que vai te matar a chave aqui. Mentira, eu nem fui. Aí tá vendo que tá tudo filmado. Essa aqui vai chegar na minha casa. Não, moço. É de boa. Nós saímos de Rio Verdeira 4 horas da tarde. É 7 e nós ainda não chegamos nem em Goiânia. Eu me falei. Eu tenho que dejoelhar pra ela lá. Pra ela me tirar a praia de mim. Eu tô gravando isso aqui. Eu tô disposto todinho, bicho. Não, não é. Já foi de chueiro, já. O quê? Não tem como. Ué, a gente vai abastecer o carro lá por baixo. Tem que se dar o trabalho de gravar ainda. Eu só quero chegar em casa. Porque minha mãe sempre fala pra eu ver um vídeo. Ah, é? Beleza. Tá vendo, né? Tem bom. Tá vendo, né? O nome de ser namorado ingrato. O meu senhor gosta. Ah, velho daqui lá é... Ave Maria. Ai, meu Deus do céu, moço. Não fale isso pra mim, não. Eu tô com o carro que ele só anda segunda e terceira. E eu que só abastece de jeito aí. Ele só dá 100 na descida. Pronto. Quanto quanto aí? Bota uns 60, quanto aí. Deixa eu te contar isso. Tá bom, moço. 16 litros. Dá pra chegar em casa agora, eu acho. Porque ainda tem gasolina aí. Tem que iluminar aí, né? Só nós pra fazer um negócio aqui. Os cabelo da porra. Véi, que merda, véi. Pronto. Tá vendo como foi fácil? Olha aí. Olha com o Dorituzão. Amor, tá faltando dinheiro aqui, amor. É porque eu gastei. Caralho, pô. Tá desmontando meu carro mesmo. A gente fica pulando quebra-mola. Aí, soltou o escapamento. Já falei. Não pulo quebra-mola. Escapamento, pará, chão, famos. Caralho, véi. A gente saiu de Rio Verde, era quatro horas da tarde. É meia-noite. Se nós tivéssemos vindo de São Paulo, não era tão longe. Mas, porra, ter carro baixo é isso aí, galera. Fala aí. Carro na garagem faz o quê? Não faz história. É, ué. Carro na garagem não faz história, não, filho. História pra contar, nós tem. O escapamento soltou a marra. O carro tá ruim para andar, nós espera e anda. E vambora. Se não abastecer, nós tira a roda e abastece. Mas nós estamos chegando. Nós estamos aonde? Alexânia. Também a Alexânia. Deve faltar o quê? Os 60km? Porra, esse negócio de falar que é 200km de DNA até que é mentira. É menos dois. Onde já deu 170km de DNA até que eu não cheguei na minha taxa. Tem um marcador que tá errado. Só se foi mesmo, Domino. Eu tava passando. Tá tão errado o carro que ele tá pulando, hein? É. É, galera. Finalmente avistei Brasília. Agora são... 1h28 da manhã. Acordou o Beira Adormecida. Só dorme. Só dorme. É, moleque. Tem 9 horas e 28 minutos que a gente tá na estrada. Mas estamos chegando. Essa vergonzinha aí do meu mano deu trabalho. Vim acompanhando ele aí na manhã. Parando. Mexendo e tal. O último agora já chegando. Tava chovendo bastante. Tive que andar na manhã porque chuva, escuro, carro baixo. Já viu, né? Mas é isso aí. Tô cansado pra caralho. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. E tem que pegar a estrada mesmo. Digo e repito. Carro na garagem não faz história, não. Então bota os trens pra rodar. Deixa dar trabalho. Que o trabalho que der é nó dar jeito. Arruma. E vamos embora. É isso aí. Vai. Então deixa aquele like aí no vídeo. Quanto mais rápido subir os likes nesse vídeo aqui. Mais rápido eu vou soltar o vídeo do em ponto. Então é isso aí. Deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Vem cá, estira o Dumbcast. Só navega top.